Olá meus amigos aqui do canal cantinho da amizade hoje nós vamos aprender juntos ou melhor aprender não né eu acho que muita gente já sabe mas essa dica também vale para os homens homens de plantão você que tá aí achando que a sua pele também estranha vão fazer aqui uma hidratação na pele do rosto beleza e assim eu chamo a atenção das mulheres e principalmente atenção dos homens porque muitos homens acham que não há não tem nada para fazer tem um barba isso aquilo outro gente vale a pena faz aí sabe essa essa hidratação zinho que nós vamos fazer agora lá no banheiro na pele do rosto e você vai ver a diferença muito bom vamos lá eu vou mostrar pra vocês olha deu a luz eu vou mostrar pra vocês aqui que nós vamos usar tá enfim nós vamos usar um potinho desses aqui ó para você separar o conteúdo então um vai estar uma água morna não muito quente tá uma água morna no outro uma água mais gelada e aqui olha nós temos açúcar deixa eu ver né tá muito claro enfim ó tá vendo é açúcar não é açúcar cristal é açúcar refinado tá ó nós vamos fazer uma esfoliação na nossa pele tudo bem pois bem meus amigos então eu tava mostrando pra vocês essa aguinha aqui ó é morninha acho que tá dando pra vocês verem né então morninha não quente pelando tá pra que que serve pra abrir os poros então nós vamos abrir da mesma forma que a gente faz com o cabelo lavar com xampu né anti resíduos aquele xampu pra abrir bem a cutícula nós vamos fazer aqui pra poder fazer uma limpeza nos poros tirar toda aquela poluição aquela sujeirinha né que vai acumulando durante o dia né então vamos lá nós vamos passar então essa água morninha homens e mulheres em por favor nós vamos aqui ó olha que gostoso bem rapidinho tá tá opa tira o excesso da água senão você toma banho também tá então nós vamos fazer isso nós vamos abrir os poros da nossa pele da nossa pele pra poder então bem delicadamente tá ai tem homem que pode falar assim ah mas homem não faz macho que é macho não faz macho que é macho não faz olha aqui meu bem nenhuma mulher que é homem aí desleixado hein por favor é sério vamos aí cuidar da pele sim da pele do cabelo isso não quer dizer que você seja mega vaidoso não significa que você se cuida primeiro lugar pra você e depois então pra sua amada ó sempre aqui no contorno dos olhos aqui é bem delicada sempre falo isso a pele é bem delicada então vamos tomar cuidado Adriano mas eu posso colocar uma toalha morna sobre a pele pode aqui é pra fazer gracinha com algodãozinho né mas eu acho que fica melhor você pode sim abrir pegar uma toalha bem já molhadinha deixa aí uns minutos dois minutos aí pra poder abrir bem hum e depois você continua aqui o da continuidade enfim bom então nós passamos então uma água morninha aqui delicadamente sobre a pele pra poder receber a hidratação nós vamos tirar então o excesso dessa água que fica aqui sobre a pele tá ou não você pode deixar melhor vamos deixar né vamos deixar porque daí é bom que a pele absorve melhor galera isso daqui acho que dá pra vocês verem mais ou menos não sei se vai dar pra ver mas enfim é um creme de hidratação pra pele tá se você tiver um creme esfoliante melhor ainda isso aqui é pra improvisar às vezes a pessoa quer fazer uma esfoliação na pele e não tem aquele creme próprio então nós fazemos com açúcar não açúcar cristal porque senão o que acontece vai arranhar a sua pele tá nós vamos fazer uma limpeza né uma hidratação mais profunda somente com o que a gente tem em casa então é um creme tá de hidratação normal e eu coloquei uma colher de açúcar tá pra ficar assim ó só essa pastinha que é bem pouquinho tá daí a medida você vai ver coloca uma colher de açúcar o creme e vamos passando beleza então ó em movimentos delicado espalha pelo rosto ó bem delicado tá não aperta não senão você vai machucar a sua pele não é a intenção você vai fazer esses movimentos assim ó circular beleza ó você vai sentir o açúcar bem gostoso na pele assim ó ele vai tá limpando a sua pele toma cuidado sempre na região aqui ó em volta do olho olha que delícia sem apertar mas ó movimentos mesmo passa pra poder limpar bem a pele aí depois deixa agir um pouquinho esse creme na pele pra poder hidratar bem deixa agir uns 10 minutinhos tá principalmente quem tem a pele seca aí é bom que hidrata mais ainda e quem tem pele oleosa Adriano pode fazer? pode pode deve fazer também uai depois só tira o excesso mesma coisa ai meu cabelo é oleoso posso passar condicionador? passa um pouquinho porque nas pontas normalmente não são não é oleoso então tem que passar um pouquinho de creme sim porque o cabelo ele pede isso né quando você lava tá aqui bem simples bem rapidinho olha tô branquinho da cor olha que bonito galera eita nós então faz aí deixa agora agir uns 10 minutinhos aí assim não vou mostrar lavando o rosto né pelo amor de Deus depois nós vamos finalizar com uma água mais geladinha não gelada trincando saindo da geladeira humm fria mas aí você mistura um pouquinho numa eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco então vamos esperar 10 minutinhos e já volto beleza? prontinho galera voltamos já se passaram os 10 minutos já retirei com água normal tá? da torneira agora eu tenho aqui ó nessa cumbuquinha aqui a água misturada coloquei a metade de água da torneira normal e um pouquinho de água gelada pra não ficar tão trincando né pra também não dar aquele choque térmico e o que nós vamos fazer? nossa a pele já tá assim respirando melhor então nós vamos fechar agora os poros né porque a água gelada ele vai fechar ele faz uma vasoconstrição ou seja os poros estavam abertos mesma coisa que o shampoo o shampoo abre a escama do cabelo a cutícula e o condicionador ele vai fechar né ele vai absorver aqueles nutrientes vitaminas e aí depois ele fecha né mesma coisa aqui nós vamos finalizar com uma uma aguinha mais né assim geladinha pra poder fechar vai a pele agradece tá gente então olha da mesma forma Adriano posso passar uma toalha aí eu acho melhor você vim delicadamente galera com algodãozinho bem delicado mesmo bem devagarzinho aí você vai passando aí você vai passando que daí já vai fechando os poros beleza olha passa em toda a região onde você hidratou sempre erguendo aqui eu não ergo gente assim o algodão muito porque eu tô assim ó fiz barba ontem e se eu ficar aqui ó roçando o algodão vai ficar soltando fiapinho e aí fica horrível mas é sempre assim ó de baixo pra cima sempre tá sempre de baixo pra cima pra você manter a sua pele bem esticadinha bem levantadinha né ai Adriano que bichice é essa Adriano homem não faz isso faz galera vai por mim que faz tem um monte de homem que vai em salão e faz sim hoje em dia os homens nossa senhora tô tomando banho enfim hoje em dia os homens eles estão mais vaidosos gente mais cuidadosos e é bom a mulher gosta disso não é só a mulher que deve se cuidar não né então desde já quero agradecer a participação de todos vocês tá bom logo logo eu prometo trazer um vídeo falar sobre olheira que as vezes acontece comigo por trabalhar à noite só que tem aquelas pessoas que tem a olheira muito marcada né aquele bem escuro assim e não é legal então também é bom você procurar um dermatologista nesse caso procurar descansar repousar né enfim galera aí ó finalizamos aí como nós vamos secar eu já vi gente secar o rosto gente como se estivesse esfregando sei lá uma roupa nós vamos enxugar o rosto desta maneira é sério eu sempre faço isso ó sempre assim tá tem gente que faz isso aqui assim a pele vira um banzé velho né então sempre que você for maquiar a pele também mulherada eu acho que você deve saber prepara o seu rosto não é simplesmente colocar a maquiagem sobre a pele ou lavar simplesmente com água e sabão prepara fecha os poros né não deixa os poros abertos né você tem que fechar então o ideal seria você tá lavando o seu rosto bem lavadinho e depois você pega uma aguinha mais geladinha passa no rosto inteiro a pele os poros vão fechar aí sim você vai passar a maquiagem a base o que for porque daí também fica muito mais bonita a maquiagem né e você também protege pra não ir acumulando resíduos da maquiagem nos poros e de repente dá uma inflamação então fecha os poros antes de começar então a maquiar beleza eu acho que é isso a dica é bem simples bem gostosinha faz aí na sua casa homem faz aí com a sua esposa com a sua namorada né os dois um ajuda o outro como sobrou aqui ó aí o outro já ia passar né criança não tá a criançada ainda não é necessário mas os adultos a gente trabalha tanto a gente anda na rua tem poluição tem fumaça tem isso aquilo outro vai acumulando e a pele ela precisa dessa limpeza uma vez por semana é legal você tá fazendo esse tratamento tá e olha a pele fica sedosa fica macia fica muito gostosa tá espero sugestões quem quiser me adicionar no facebook por favor fique à vontade tem aí na descrição na descrição do vídeo tem o link tá e muito obrigado por mais essa participação essa atenção que vocês dão aos meus vídeos e nunca se esqueça você é capaz você tem valor um forte abraço meus amigos e até a próxima se Deus quiser e vamos lá ó cuidar da pele a pele e a pele a pele a pele a pele e